Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Hoje, sexta-feira, 24 de maio. E Porto Alegre sedia, neste final de semana, a partir de hoje, já está sediando, o Fórum pela Paz na Colômbia. Originado por causas econômicas, sociais e políticas, a Colômbia vive um conflito de cerca de 50 anos. Mais de 5 milhões de camponeses já foram deslocados das suas atividades, 60 mil pessoas estão desaparecidas, agressão aos direitos humanos, mulheres vítimas de agressão sexual, assassinatos, são registros praticamente diários nessas últimas décadas. Desde outubro do ano passado, foram iniciados oficialmente os diálogos pela Paz. E milhares de entidades de países da América do Sul estão organizando comitês de mobilização pela Paz na Colômbia. O Comitê Brasileiro funciona desde janeiro. E de hoje, até domingo, está sendo realizado aqui em Porto Alegre o Fórum pela Paz na Colômbia, que é assunto do programa de hoje com os nossos convidados. Nós estamos recebendo um dos integrantes, ou integrante da Marcha Patriótica Colombiana, o Juan Pablo Papiro, e também a integrante do Fórum da Paz na Colômbia e representante da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Daqui da CTB Rio Grande do Sul. Da CTB Rio Grande do Sul, a Eremi Melo. E você que está nos assistindo, você participa? Você participa através do nosso telefone, o 3230 1530, ou então através do Twitter, arroba Cidadania TV, ou também na nossa página, no Facebook, você fica sabendo de mais informações de tudo o que a gente vai falando hoje aqui no programa. Boa noite, sejam vocês também bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Vamos começar com o nosso visitante, que já tem um pouco de brasileiro aqui que a gente falou. Mas, Juan Pablo, o que foi a Marcha Patriótica? Ou vamos lembrar um pouco essa mobilização dos países sul-americanos em prol da paz na Colômbia? Obrigado, Maria Helena. Bom, primeiro que tudo, boa noite. Obrigado por nos recebirem, também, a todo o povo aqui do estado de Rio Grande do Sul. Queremos divulgar o máximo possível desse evento. Obrigado. Sim, a Marcha Patriótica, na verdade, é um movimento social e político que começa desde 2010 a se gestar na Colômbia, juntando mais de 2 mil organizações, pensando que é fundamental para avançar numa sociedade democrática, de paz e de justiça social, o fim da guerra. E começam a se articular todas essas mais de 2 mil organizações com muitas mobilizações na rua e com a construção de propostas diferentes para uma nova democracia na Colômbia. E aí, temos contado com o respaldo de muitas organizações brasileiras, argentinas, uruguaias e de outros países. Aqui no Brasil já são mais de 70 organizações que vêm acompanhando o nosso movimento e que se vêm articulando neste evento que estamos fazendo agora, o Fórum pela Paz na Colômbia, que, na verdade, é uma primeira iniciativa para lançar uma plataforma de solidariedade pela paz na Colômbia para que o governo e a Farc não deixem a Messa de Diálogos, para que essa Messa de Diálogos continue até o final. Tem 5 pontos na agenda dessa Messa. E a gente precisa mesmo que essa Messa seja concluída. Mas ainda a gente precisa que os temas que vocês estão falando aí não são só do governo e da Farc. São temas onde tem que entrar o conjunto da sociedade, os movimentos sociais e populares. E um dos elementos fundamentais para nós é pedir essa solidariedade internacional de blindar esse processo do diálogo de paz, que podamos ter um cessar fogo bilateral enquanto estamos em diálogo de paz. Não tem sentido que se estamos avançando em um processo de paz, a guerra continue, ou nossos camponeses, cavaleadores, estudantes, continuem sendo mortos em meio da guerra. E, finalmente, estamos propondo e fortalecendo as iniciativas para que o ELN e o EPL, que são as outras forças insurgentes do país, também comencem um diálogo de paz. Porque não basta só que a Farc esteja nesse processo. É importante que as outras forças insurgentes, com mais de 50, 60 anos de surgimento, também entrem nesse processo. Para entender, assim, para todo o público entender. Então, todas essas entidades da Colômbia, de diversos países sul-americanos e até de alguns países europeus, estão mantendo esse diálogo paralelamente aos diálogos pela paz, que veio a partir do governo e das Farc, para que acompanhem essas medidas de paz, para que se chegue, para que se realmente efetive. Sim, assim, os diálogos de paz estão lá na Havana, entre o governo e das Farc. Sim. A gente está propondo e vem fazendo várias coisas no nosso país, de propostas do movimento social e popular para participar na Havana, nos diálogos de paz. E a importância de todos esses mais de nove países da Latinoamérica que estão participando deste fórum, dos países de delegados que estão chegando da Europa e das mais de 700 pessoas que estão hoje, já aqui em Porto Alegre, acompanhando-nos, é, precisamente, conhecer mais da realidade colombiana, que conheçam sobre esta guerra que a gente tem lá, mas também das próprias experiências de democracia e de luta, das próprias organizações, os sindicatos, os partidos, os movimentos sociais, que possam também fazer aportes para a gente pensar qual é essa paz que a gente quer, essa paz com democracia, com justiça social e soberania. E como podemos aprender, e principalmente isso, encaminhar e orientar ações para o futuro, que essa solidariedade não fique só expressa, que é muito importante, né, numa palavra de ordem, se não que seja realmente com ações concretas, que a gente possa acompanhar esse povo colombiano nessa luta pela paz. Como que as centrais de trabalhadores aqui estão participando desse diálogo? Como é que está acontecendo, assim, essa comunicação das várias organizações sociais aqui do Brasil? Então, eu acho que o Brasil, e o Rio Grande do Sul, principalmente, inspira muito essa questão dos fóruns sociais mundiais, porque a gente pega o ano passado, nós fizemos um fórum pela paz da Palestina, né, uma Palestina livre. E agora essa questão da Colômbia. E nós, os trabalhadores, a classe trabalhadora, além dos seus instrumentos de luta, das suas lutas diárias, ela tem que estar pensando também, logicamente, que a nossa luta, ela é internacional. E nós achamos que pelas guerras, não é que a gente vai construir novos modelos de sociedade, mas sim pelo processo de paz. Eu acho que a gente já viveu processos de guerra, onde vários países foram desaparecer, as comunidades, enfim, o sofrimento dos povos é muito grande. Então, nós achamos que esses diálogos e essa luta e esses encontros, eles são de extrema importância. Uma, eu acho que nós, os brasileiros, a gente está vivendo um processo importante no nosso país, de democracia, enfim, não chegamos a tudo que nós queremos ainda. E eu acho que a gente é exemplo. Eu acho que o Brasil precisa contribuir também com esses outros países aqui da América Latina, principalmente. Mas isso, pelo que eu estou entendendo, independe de governos também. Isso é um diálogo da sociedade, dos movimentos sociais. É importante isso. Nesse momento, que é bem o momento que se vive hoje no mundo. Exatamente, porque os trabalhadores, eles precisam não somente das suas lutas diárias, cotidianas, que a gente chama, mas essa luta geral mesmo da sociedade. E principalmente que o movimento, ele é internacional, o movimento dos trabalhadores. E a gente precisa contribuir nesse processo de paz. Então, eu acho que nós, os trabalhadores, somos bons na negociação. Então, por isso, a nossa contribuição nesse processo é muito importante. E eu acredito que nós, aqui no Rio Grande do Sul, vamos estar contribuindo e muito. Porque, por mais que tenha a CTB, tenha a Central Única dos Trabalhadores também, que está participando, tem as outras centrais que não estão tão diretamente, mas também participam, contribuindo com pessoas para estar participando. Então, eu acho que isso é um processo de construção nosso. E é importante o debate, é importante o conhecimento. Como foi organizado esse fórum, que começou hoje, durante o dia, e agora, neste momento, está ocorrendo a grande abertura oficial na Assembleia Legislativa. É importante saber, porque todo mundo está aberto à participação de todos que quiserem acompanhar. Como é que foi organizado este fórum? Vocês têm linhas, linhas temáticas de debates? Muito rapidamente. Gente, aqui no Brasil, a gente começou a articular o capítulo da Marcha Patriótica da Colômbia no Brasil, com os colombianos no São Paulo, Porto Alegre, desde janeiro, desde julho do ano passado. E aí, começamos a gestar esta proposta deste fórum pela paz. E já para janeiro... Ah, porque eu falei em janeiro. Não, porque já em janeiro foi a primeira reunião de articulação nacional, onde conformamos o comitê das organizações, onde estava o CTB, mas muitas outras organizações. A gente começou com uma articulação de mais ou menos 30 organizações. Hoje, são mais de 70 organizações em todo o Brasil que vêm acompanhando este processo. E a gente se dividiu em trabalho por cidade e depois também conformamos comitês organizadores na Argentina, no Uruguai, na Colômbia. Então, vem toda esta força de articulação continental para aqui, para Porto Alegre. A gente tem três eixos principais, que foram debatidos hoje à tarde. A gente acabou de sair dessas mesas, que era uma espécie de abertura de discussão. Em termos dos eixos transversais do fórum todo, que é a democracia, a paz com democracia, a paz com justiça social e a paz com soberania. Agora, a gente está lá na abertura. Ainda podem chegar lá para a abertura do fórum. E depois vamos ter um show pela paz. Vamos contar com vários artistas brasileiros. Vamos contar com Daniel Viglietti, que é um histórico das lutas... Daniel Viglietti, é hoje? É hoje mesmo. Hoje, depois das 8 da noite, estamos lá na Assembleia Legislativa no auditório. daqui vamos para lá, né, para acompanhar. E amanhã vamos ter mesas setoriais. Mulheres, educação, juventude, trabalhadores, os próprios parlamentares, terra e território, militarização. Porque entendemos que o tema da Colômbia e as questões da Colômbia não só competem para a Colômbia. Tem um assunto aqui que é muito importante. A solidariedade com o povo colombiano é fundamental para este processo. Mas, além disso, a importância de uma estratégia da Colômbia para a América Latina, pela questão da ingerência dos Estados Unidos, da militarização, que põe em risco, não só no nosso país, mas também nos processos dos países mais democráticos, mais progressistas. E isso é uma clareza que acho que tem, inclusive, todos os governos, da América do Sul, da América Latina, mas especialmente o povo e suas organizações. Depois das mesas setoriais, que a gente vai ter amanhã, desde 9 da manhã até 14 horas. Sim, Mulheres pela Paz, Educação e Paz, Juventude, tu já falaste, Terra e Território, Trabalhadores e Sindicalismo. Militarização. Isso. E aí, sim, aí depois, parlamentares, direitos humanos, militarização. Isso. E durante todo o dia. E depois, os diálogos dos movimentos populares com a mesa de diálogo. Como é que é isso? Aí vamos fazer uma videoconferência. A gente mandou um pedido, tanto para a delegação das Farc, da guerrilha das Farc e do governo, para eles virem e mandarem delegados para participarem. Sabíamos que era difícil que a Farc pudesse participar, mas esperávamos que o governo entendesse a importância desse espaço e chegasse. Finalmente, o que a gente já conseguiu, vamos ter uma videoconferência com o delegado da Farc, da insurgência da Farc, para poder contar sua versão do processo de diálogo de paz. E ainda estamos esperando saber se finalmente teremos alguma visão de parte do governo para compartilhar também com as organizações que vêm participando. E vamos ter um esquema aqui de telecomunicação de tal maneira que o povo que está participando, as pessoas que estão participando, possam fazer perguntas e possam interagir com a delegação da Farc e tomar a do governo. E depois dessa teleconferência, vamos ter uma mesa que para nós é muito importante, porque são perspectivas do processo de paz e que é uma mesa que vai estar na cabeça de piedade de Córdoba, que é uma mulher de luta histórica no nosso país, que tem sofrido na sua carne própria a perseguição dos governos do Estado da Colômbia e que hoje inspira a luta das mulheres, dos negros, mas de todo o povo colombiano nesse caminho da paz. Então vamos estar com ela para pensar essas perspectivas e já no dia domingo com base, tendo como referência todos os debates das mesas, vamos fazer uma assembleia onde vamos levar a síntese dessas mesas, vamos propor uma declaração final, mas a diferença, porque é importante esclarecer que este fórum não está no marco de um fórum social, muitas organizações que vem nos acompanhando fazem parte do fórum social, mas um fórum autônomo em termos de que é um fórum pela paz na Colômbia, não está inscrito dentro do fórum social mundial. E isso permite que a gente não vá ficar só numa declaração de boa vontade, a gente pretende e está trabalhando com as organizações para tirar orientações e propostas concretas de articulação. E essas propostas ficarão aonde? Tem disponibilizado a internet? Estamos construindo essas propostas nas mesas, por isso estamos esperando para que as pessoas cheguem. Não, claro, quando saiam as propostas, quando tenhamos a declaração, vamos publicar. A semana passada estivemos na primeira Assembleia Continental do Movimento Social ao ALBA e foi votado por toda a Assembleia como tema prioritário a questão da Colômbia e da Venezuela. Então a gente tem certeza que este ano, que fica deste ano e o próximo ano vai ser um ano de muita luta e de muita ação continental pela paz na Colômbia. Com certeza. A gente já volta, tem ainda que a gente tem que dizer, tem que documentar os filmes, né? Tem. Vários que serão apresentados aí no domingo e depois a gente volta a falar, porque agora é hora da gente falar sobre, quer dizer, da gente não, da Mariana Baier e falar sobre acessibilidade. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena. Convidados. Pois é, hoje eu trago uma dica bem importante na área da educação. É um programa, o programa Incluir, que ele possibilita a permanência e o acesso de alunos com deficiência nas universidades federais. Ele funciona em diversas universidades federais em todo o país, mas mais especificamente aqui no Rio Grande do Sul, na URCS, eu conheço o trabalho deles de perto. Eles possuem diversos serviços e trabalhos de adaptação, desde o acesso da pessoa à universidade, acessibilidade arquitetônica, com rampas, construção de pisos táteis, enfim, uma série de adaptações e também adaptações de materiais pedagógicos, materiais didáticos, que vão ser utilizados em aula. Eles possuem serviço de intérprete de Libras, os intérpretes vão estar presentes na sala de aula, nos congressos, atividades extra-classe, enfim, sempre que for necessário. Também adaptação de material didático para alunos com deficiência visual, seja em braile ou em fonte ampliada. Essa questão da fonte ampliada é bem importante, né, Helena? Porque as pessoas com baixa visão terem acesso também a diferentes tamanhos, enfim, inclusive essa semana tá havendo um curso especificamente para descrição de imagens estáticas com a professora Lívia Mota, que veio de São Paulo ministrar um curso aqui e esse curso ele capacita os bolsistas para descreverem imagens, gráficos, tabelas, mapas, porque as pessoas com deficiência visual não têm acesso e essa descrição de forma, de forma, de qualidade é essencial. Tem uma técnica toda para essa pessoa transmitir, né? Se não a pessoa pode ter dificuldade seja numa prova ou para compreender as próprias atividades em sala de aula, né? Nas disciplinas mais exatas ligadas a graduações principalmente matemática, física, imagina, gráficos, tabelas, você precisa descrever de uma forma clara e objetiva para que a pessoa entenda. Então esse curso está dando formação para os bolsistas trabalharem com essa questão da descrição de imagens estáticas bem importante e o programa Incluir como um todo está se preocupando com acessibilidade na URGS seja para os alunos estudantes com deficiência também para professores e servidores que tenham alguma necessidade de adaptação. Então eu acho que essa é uma excelente notícia o programa já existe há mais tempo mas agora está com uma maior demanda são 26 alunos atendidos hoje antigamente na Helena eram muito poucos e as pessoas deficientes estão demandando mais inclusive nas universidades e o que eu achei legal isso é que eles familiarizam para as pessoas que estão chegando na universidade o ambiente universitário. Eles têm esse serviço também de guia vidente a pessoa com deficiência visual não conhece o campus então ela é apresentada por um bolsista que circula por todas as dependências que é muito complicado você chega num lugar novo precisa ser apresentado aquele espaço conhecer os obstáculos enfim então tem esse serviço de guia vidente e ele incentiva também a tua autonomia ele não vai estar sempre contigo mas nas primeiras vezes ele faz o trajeto até que a pessoa aprenda e depois possa circular sozinha. Então Lena eu acho que é uma boa dica para quem pensa em fazer vestibular ou para quem quiser mais informações o programa incluir fica ali na rua Paulo Gama número 110 no anexo 3 da reitoria no térreo então quem quiser mais informações pode mandar e-mail também para programaincluir arroba urgs.br Tá certo mais dicas? Temos uma dica para amanhã também Lena uma dica na área da história quem se interessa o evento é a revolução de 1923 vai acontecer no Museu Hipólito da Costa o Museu da Comunicação uma atividade bem interessante que começa às 3 da tarde vai até às 6 horas e vai contar com um filme primeiramente o filme que apresenta a revolução do Rio Grande do Sul depois uma mesa redonda enfim diversos debates sobre esse assunto entrada franca amanhã ali no Museu da Comunicação que fica na Rua dos Andradas número 959 a partir das 3 horas você é convidado quase esquina bem na esquina com a Caldas Júnior exatamente ali no centro tá certo obrigada Mariana tudo está no nosso Facebook Lena tudo na nossa página do facebook.com barra cidadania tv vai lá curte e eu tenho todas as informações os dados aí os endereços todos que a Mariana tão bem falou obrigada então até a próxima vem no fim de semana igualmente e a gente faz agora um rápido intervalo já voltamos de hoje até domingo Porto Alegre sedia o Fórum pela Paz na Colômbia que é assunto do programa de hoje os nossos convidados são integrante da Marcha Patriótica Colombiana rua Pablo Papiro e também a integrante do Fórum pela Paz na Colômbia a Eremi Melo a gente falava no bloco anterior então assim falava um pouco dos eventos o que houve hoje de tarde amanhã o que vai acontecer no domingo e eu queria assim que vocês explicassem mais assim as pessoas que vão participar de que forma elas podem se integrar a esses movimentos de que forma elas podem saber mais sobre a Colômbia até mas também dar as suas opiniões que a sua opinião também possa valer então acho que todas as pessoas que tiverem interesse em participar é importante a gente está recebendo as inscrições na Assembleia Legislativa ali no saguão do Dante Barone nós temos o material que a gente pode divulgar e as pessoas podem se dirigir às oficinas temáticas que a gente vai estar realizando amanhã de manhã das 9 às 11 e das 14 às 17 e 30 então os temas que a gente vai estar desenvolvendo a partir da manhã é a questão do sindicalismo e a paz a questão de mulheres pela paz mas eu ia te perguntar movimento de mulheres sim as mulheres estão envolvidas até nesse processo aí nesse debate vai estar a socorro gomes que é uma das da instituição que trabalha a questão da paz a marcha mundial de mulheres a união brasileira de mulheres vão estar nessa mesa a federação internacional dos direitos das mulheres também vai estar nessa mesa então o debate vai ser com várias personalidades essas são as personalidades aqui do Brasil mas além delas tem as internacionais também vai ter uma madre da Praça de Maio da Praça de Maio que vai estar aqui também então é importante então todos os moradores os trabalhadores os sindicalistas que quiserem e deverão participar a gente está convidando mesmo se dirige a Assembleia Legislativa que lá todas as informações vai ter pessoas à disposição para informá-los os locais os horários os temários todos podem ficar com plena confiança de participar por exemplo da comissão da delegação que vem de Rio vem não só pessoas e militantes de organizações e movimentos partidos de muita trajetória vem também companheiros e companheiras jovens por exemplo de organizações comunitárias de favelas que a gente está começando também a levar a questão da Colômbia para lá eles estão conhecendo essa realidade e eles se motivaram para vir para cá então acho que é importante falar que sim que é um espaço aberto para todo mundo para todo mundo poder escutar e para todo mundo poder participar e aportar como a HMLO nessa construção por uma nova Colômbia e assim como vocês terão as videoconferências esse é o resultado desse trabalho ou pelo menos os principais tópicos serão enviados ao governo da Colômbia e à FAC sim a gente tem várias propostas já trabalhadas nos pré-fóruns e nas reuniões de articulação nacional e internacional aí entre as propostas que temos uma é conformar uma comissão que leve o que seja nossa declaração e as propostas concretas que vão sair daqui do fórum para a Mesa da Havana e que possam levar para lá e ter um que é onde está havendo o diálogo de paz com o governo e a FAC além disso a gente está construindo a proposta de ter algumas comissões com respeito por exemplo ao tema de direitos humanos a situação das mulheres dos preços políticos no nosso país temos mais de 9.500 preços políticos dos quais mais do 90% são civis não são pessoas que foram pegos na guerra mas que são estudantes cavaleadores camponeses indígenas organizados então a gente quer comissão de direitos humanos que possa ver qual é a realidade dos direitos humanos lá dos camponeses dos indígenas e a partir daí também fazer um relatório e que isso possa servir de insumo para o processo do diálogo de paz e temos várias outras propostas que estamos construindo de jornadas continentais de mobilização para respaldar essa luta do povo colombiano e esse fórum vai ocorrer em outras cidades existe a possibilidade de continuar além de Porto Alegre a proposta eu não sei se vamos continuar como um fórum mas a proposta é que se consigamos fechar a marcha está vindo a ideia é que podamos fechar qual vai ser o mecanismo para dar continuidade a esse processo a gente entende esse fórum como um primeiro passo para essa articulação continental Juan Pablo Eremi muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui muito obrigado a vocês que seja um sucesso do fim de semana e nós além de fazermos de estar lá presente de fazer a cobertura depois vamos continuar vamos prosseguir e vamos ver aí como estão se dando todas essas negociações e o trabalho que vocês estão fazendo aí de complementação muito obrigada mais uma vez até uma próxima e aí Obrigado.